À vez do torneio de abertura em São Vicente, um torneio que é liderado de forma isolada pelo Mindelense, que no duelo com Amarante, à entrada para a jornada, as duas equipas só com vitórias, Mindelense levou a melhor, venceu por 1-0. A abertura da terceira jornada do São Centro Superliga esteve a cargo do Mindelense Amarante. Na liderança do torneio, o Mindelense entrou melhor na partida e logo aos 9 minutos surge o primeiro e único golo do jogo. Bola batida por Leroy, diretamente para o cabeceamento de Pibip, para o fundo das redes da baliza defendida por César. Após o golo, o jogo manteve sem perigo até os 20 minutos, com Amarante a chegar perto após a assistência de João e Caveira pensou que tinha encontrado a abertura do marcador, o seu remato foi bloqueado por Ken. Oportunidade de golo mais flagrante na primeira parte, com a equipa da Miquia a dispor ainda dois lances de perigo. Primeiro por Bisse, mas a bola passou ao lado da baliza. De seguida, foi a vez de Pogia, mas o remato foi direto para as mãos de César. Com o placar inalterado, os encarnados foram para o intervalo, a vencer por uma bola a zero. Na segunda parte, o Mindelense voltou a entrar a todo gás. Três minutos depois, grande oportunidade de golo, mas a bola saiu mesmo ao lado. Aos 65 minutos, mais uma grande oportunidade para o Mindelense. Aqui, Bisse podia ter feito melhor, mas viu negado o seu primeiro golo da época por César. Pibip também tentou a sua sorte de longe, mas o remato do avançado do Mindelense acabou por sair por cima, quando estavam decorridos 80 minutos. O resultado manteve-se a favor dos Leões da Rua da Praia, que assumem a liderança do torneio, com nove pontos. O Amarante mantém os mesmos seis pontos.